Música Temperatura e calor. Você sabe a diferença entre esses dois termos? Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e você é muito bem-vindo por aqui. Você está vendo aqui, e é muito comum uma confusão entre esses dois termos. Temperatura e calor como se falassem da mesma coisa. E está relacionado? Está relacionado, mas não são a mesma coisa. É muito comum duas palavras que a gente usa nesse universo, que é o quente e o frio. Eu falo para você, olha, cuidado com essa comida. Está quente? Está. Está quente? Quanto? Está quente, você prove um legal. Ou está quente e a tua língua cai, queimada. Assim, é diferente, não é? Então, o termo quente e termo frio, ele não tem um peso científico, porque ele não é preciso. Ele não está me informando muita coisa. Ele me dá uma ideia? Me dá. Fala assim, ah, está frio. Sim. Mas o frio, ele é... 15 graus é frio e menos 40 também é, correto? Porém, a distância entre eles é muito grande. Então, acaba que a gente usa esses termos, mas que não tem um peso científico. Vale muito a pena ressaltar que a sensação corporal, ela não pode ser um parâmetro. Por quê? Porque a forma que a gente sente é diferente, depende da nossa temperatura, depende da quantidade de lipídio, de gordura do nosso corpo. Então, algumas pessoas, um ambiente que para um pode estar um friozinho, para o outro está ok. E para o outro pode estar até calor. Logo, frio, calor, assim, dessa forma que a gente usa do coloquial, acaba que não tem muito valor científico. O que eu vou usar de forma científica para tratar dessa temática? Eu vou falar de temperatura. E temperatura, olha a definição, é uma grandeza escalar. Eu tenho um número, eu tenho um dado preciso. Então, quando eu falo que está quente, quente 40 é uma coisa, quente 100 é outra coisa. Logo, a temperatura me dá um peso de precisão. Então, é uma grandeza escalar. E ela mede o quê? O que a temperatura, ela mede? Ela mede, na real, o grau de agitação de moléculas. Você fala, hã? Moléculas, agitação? Você lembra que tudo que existe é formado por átomos? E que esses átomos, eles se combinam em moléculas? Então, vamos pegar assim, tudo que existe tem muitas moléculas. E aí, se há uma maior temperatura, o que significa? Significa que as moléculas daquele corpo estão em maior agitação. Então, vamos olhando aqui. Representando aqui um corpo, moléculas dando a ideia de agitadas. Agitadas, agitadas. Essa agitação, ela pode ser verificada. E essa verificação é a temperatura. Então, olha, essa temperatura aqui está em 30 graus. Ah, não está muito quente, não. Se tivesse a 100, se tivesse a 1000 graus. Mas a temperatura, ela me dá essa precisão. Ela está medindo o grau de agitação. Então, quanto maior a agitação das moléculas, é o que a gente fala de quente, popularmente. Você fala, olha, esse aqui, se está mais agitado, está mais quente. Ou seja, se está com um número, a temperatura mais elevada, maior agitação. O número, a temperatura está mais baixa, menor agitação. Dá uma olhada aqui, no corpo B. Olha o corpo B. As moléculas não estão agitadas, estão ali paradas. Olha, temperatura está bem próximo de zero. É o que a gente chama de frio. Eu estou falando de pouca movimentação de moléculas. Então, a temperatura mais baixa. Show! Quem é que mede essa temperatura? Ele, nosso querido termômetro. Presente em todas as casas. A gente usa para aferir, verificar a nossa temperatura. Qual a temperatura corporal, assim, ideal? 36,5, 37. Olhou aqui, está 37,8. Para frente, você fala, não é febre. Repara, mas é tão pouquinho a diferença. De 35 para 40 é pouco, não é assim, falando? Ou 36 para 40 é pouco, mas no corpo a diferença é muito grande. Esse 36 graus você está bem, feliz, alegrinho. E com 40 graus você pode estar a ponto de ter uma convulsão febril. Pode começar a delirar. Então, veja, a gente está falando de grau de agitação. É algo preciso. O número, ele é algo preciso. Aqui, reparou que o nosso termômetro está escrito graus Celsius. Aqui no Brasil, a medida que a gente usa, a unidade que a gente usa para medir a temperatura, graus Celsius. Os nossos aí, países irmãos, alguns vão usar Feinheit, outros vão usar graus Kelvin. Você vai conhecer isso um pouco melhor, um pouco mais à frente. Você fala assim, tá, entendi então que a temperatura é uma grandeza escalar, medida precisa, ótimo. Quem está mais agitado, temperatura maior. Quem está menos agitado, temperatura menor. Os termômetros, eles têm diferentes composições. Tem termômetro de mercúrio, que é mais curriqueiro. Então, alguns termômetros até que medem só o calor emitido. Já viu isso? Chega perto da pele e já tem uma informação. Você diz assim, ué, como é que pode isso? O que está acontecendo? A gente está falando de calor. Calor. A gente fala assim, ai, está muito calor aqui dentro, hein? Está quente. A gente não usa como sinônimo? Está muito quente, está muito calor. Como se fosse sinônimo. Lembra que quente, frio, não tem muita precisão científica? Em ciências, quando eu falo de calor, eu estou falando de energia. E uma energia em trânsito. Você diz assim, que coisa curiosa. Está buzinando por aí, ela andando de carro, uma energia em trânsito. A energia em trânsito é aquela que está passando de um corpo para outro. Sempre está havendo troca de energia de um corpo para outro. De uma pessoa para outra, de um objeto para outro. Isso é comum. Então, pensa, volta lá no meu exemplo. Eu estou com 40 graus. Já estou ali começando a delirar. Chega com um termômetro. Eu posso verificar com esse aqui, né? Colocou lá. Verificou. Eita, apitou. 40 graus. Mas eu também posso chegar com um outro tipo de termômetro. Que por proximidade, ele mede o calor que está sendo emitido ali. Porque o calor, ele não é energia em trânsito. E se eu estou com alta agitação de moléculas, a minha temperatura está alta, está saindo essa energia de mim. Logo, isso é verificável. E normalmente, o que vai acontecer? De que forma que o calor, ele é propagado? Ele é propagado de onde tem maior agitação de moléculas. Onde a temperatura é maior. Olha aqui o corpo A. Temperatura maior. Indo então, para quem tem uma temperatura menor. Então, o calor, ele está sempre se propagando. Ele está sempre se movendo. Ele não está em trânsito? Ele está em trânsito. Sempre de quem está com uma maior agitação, para quem tem uma menor agitação. Eu não falo que eu detenho o calor. Você detenho o calor. Você é quente. Não. A energia, ela está passando de um para o outro. Então, o calor é a energia em trânsito. O corpo A está com uma maior agitação. Então, ele está passando essa agitação na forma de energia para o corpo B. Pode acontecer de igualar? Pode acontecer de igualar. Nesse caso, a agitação dos dois, do corpo A e do corpo B, ela vai ficar similar. Eles igualam a sua temperatura. Numa outra aula, a gente vai estudar as formas possíveis dessa energia, desse calor se propagar. Mas aqui o nosso foco é que você tenha clareza da diferença entre temperatura, que é essa grandeza escalar, e do calor. Definição de calor, energia em trânsito. Tranquilo, definições absorvidas. Ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!